Devido ao feriado prolongado, a sessão da Câmara Municipal de Alto Araguaia foi realizada na tarde desta quarta-feira. Projetos e indicações foram votados e aprovados em plenário. O projeto que extingue o voto secreto foi analisado pelos vereadores e aprovado por unanimidade. Como todos sabem, desde o início da nossa legislatura, eu propus isso e hoje finalmente foi aprovado. Eu quero agradecer aos meus colegas que abraçaram a ideia comigo e aprovaram o projeto. E dizer à população que hoje acabou, não existe mais voto secreto. Toda votação na Câmara Municipal será de uma forma transparente. O cidadão terá a oportunidade de saber como seu vereador está procedendo, como seu vereador vota, como ele procede diante das situações simples e das situações polêmicas também. Eu também quero aproveitar a oportunidade para dizer à população que hoje, com muita alegria, eu vi a presidente da República eleita, Dilma Rousseff, se pronunciando em relação ao programa de erradicação da miséria e da pobreza. Ela já disse, já anunciou que agora em janeiro o plano continua, que ela vai aumentar o valor do Bolsa Família. Então eu quero aproveitar a oportunidade para solicitar que o prefeito faça o mesmo. Nós temos um programa muito semelhante aqui em Altaraguai, que é o programa Feijão no Fogo. Ele foi criado com esse mesmo intuito, diminuir a pobreza da população araguaense. É um programa que deu certo, não tem nem que se discutir isso. É compromisso de campanha do prefeito aumentar. Eu estive no mesmo palanque que o Gordo e por diversas vezes eu vi ele se compromissar com a população araguaense que iria aumentar o valor do programa Feijão no Fogo e iria aumentar o número de famílias também cadastradas no programa Feijão no Fogo. Isso ainda não aconteceu, já passou da hora de acontecer. Então eu estou aqui cobrando do prefeito que cumpra o seu compromisso de campanha, aumente o programa. Então eu estou fazendo aqui esse requerimento e eu espero que o prefeito nos atenda e agora em janeiro ele faça isso, aumente o programa, aumente o valor do Feijão no Fogo. O vereador Guilhermino Berigo fala de suas matérias. Hoje eu entrei com a matéria que já era previsto que nós vereadores conversamos com o prefeito Alcídio Batista Filho para que além da reforma administrativa, da tabela da reforma administrativa, eu entrei com requerimento para que além da revisão anual do INPC possa efetuar uma reposição ou aumento totalizando a 10%. Quer dizer, se a perca salarial for de 6%, a gente vai dar mais 4% para interar 10% a partir de janeiro. E todos os vereadores estão favoráveis, inclusive nós já conversamos com o prefeito e o prefeito também está favorável. Sem ser a tabela, acima, com a tabela e mais esse aumentozinho que a gente quer dar para os funcionários municipais. E também fiz uma noção de aplauso também para o senhor Carlos Jamal Musa, a BED, né, da construção que ele está construindo a Caixa Econômica Federal aqui no nosso município. Então é de muita importância isso, certo? Que vai trazer muito benefício para o Paraguai. Então ele está de parabéns por ter construído, que está acabando de construir a Caixa Econômica Federal aqui no nosso município, que já vai ser, para mim parece, inaugurada agora a mês de dezembro aqui no nosso município de Autoraguaia. O vereador Antônio Geraldo pede a recuperação de algumas ruas aqui do nosso município. Eu fiz um requerimento pedindo para o prefeito municipal, juntamente com o secretário, os órgãos competentes, que olhe o mais rápido possível a respeito da Jerôme Samita Maia, a respeito daqueles buracos que está fazendo ali, porque nós é conscientes que nesse final de ano e no início do ano também, em período chuvoso, não vai mexer nessas obras, no mínimo é de seis a sete meses com aqueles buracos. Se fazer uma recuperação o mais rápido possível daqueles buracos que já está, se encontra aberto ali, fazer o tapa-buraco vai ser mais barato para o município do que destruir as outras ruas. E juntamente com esse tapa-buraco, recuperar as duas vias laterais, que é a Benjamin Constant e a doutor José Morbeck. Se fazer nesse período agora que não se encontra muito chuvoso, o prejuízo para o nosso município durante o período chuvoso vai ser bem menor do que do ano passado. O vereador Gustavo Melo, presidente da Câmara, faz um balanço da sessão. Bom, apresentei um requerimento aí convocando a secretária de saúde para participar aqui conosco, prestar alguns esclarecimentos perante o plenário e a sociedade de Altaraguaia sobre a sua pasta que é a secretaria de saúde. Então é mais um secretário municipal que a Câmara Municipal está convocando para prestar alguns esclarecimentos. Iremos verificar se ainda falta mais algum secretário para poder comparecer até a Câmara Municipal. E no final de tudo, irei, eu, vereador Gustavo Melo, fazer um balanço do comparecimento de todos os secretários aqui, um balanço da atual administração, da administração do Alcides Batista. E a nossa próxima sessão ordinária será na segunda-feira, foi hoje, na quarta, devido ao feriado que nós tivemos. Quando a sessão ordinária da Câmara recai em feriado, ela passa para o próximo dia útil seguinte. Então, na segunda-feira haverá a sessão normal, aí no dia 8, às 14h.